No local, segundo informações da mãe da criança, a mesma estava na rua à procura de uma pipa. A mãe da criança fez uma varredura e encontrou a criança em um lote baldio, dentro de uma cisterna de aproximadamente 6 metros de profundidade. Rapidamente, a nossa equipe montou a estrutura para o resgate da criança. Me equipei e fiz a descida na cisterna. Lá embaixo, percebi que a criança estava bastante molhada, porém, ela ficou em cima de uma manilha, na parte seca. Fiz uma avaliação primária da criança e constatei que ela estava bem. Foi feita a segurança e fiz o instamento da criança. Lá em cima, a nossa equipe fez uma segunda avaliação em que foi constatado que a criança estava bem. Nossa guarnição fica super feliz e, graças a Deus, cumprimos a missão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que é salvar vidas.